Bom, Bebeto, você chega aqui hoje como auxiliar do Botafogo, junto com o Márcio Zanardi e também com o Caco. Fala um pouquinho, cara, da sua carreira, fala um pouco aí do seu trabalho para hoje estar aqui no Botafogo e trabalhando junto com o Márcio. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade. A gente se sente lisonjeado em poder trabalhar e hoje representar as cores do Botafogo. Desde já a gente pede o engajamento da nossa torcida, tendo em vista os dez importantes jogos que faltam. Bom, me chamo João Roberto, o pessoal me conhece como Bebeto, trabalho com o professor Márcio Zanardi desde 2019. Nos conhecemos no Santos e mais recentemente trabalhos no Goiás e também no São Bernardo. Eu comecei nessa categoria de base em São José de Porto Alegre como treinador durante quatro, cinco anos. E daí eu fiz uma troca de função, entrei para análise de desempenho, justamente quando o análise de desempenho era algo ainda novo no cenário brasileiro. Então me formei com o análise de desempenho no Grêmio e daí sim eu tive uma carreira em alguns clubes do Brasil, passando pelo Flamengo, o Criciúma. Também fui analista do professor Wanderlei Schemburgo na China. Tive algumas experiências na seleção brasileira, inclusive com a participação nos Jogos do Rio 2016. E mais recentemente também estive na Chapecoense e no próprio Santos durante três anos, como coordenador de análise desses clubes. Posteriormente a isso, fui auxiliar técnico também do professor Jorginho, no Clube Atlético Goianiense e no Basco da Gama, até receber o convite, no qual hoje eu agradeço mais uma vez ao professor Márcio pela confiança na minha pessoa e no meu trabalho, fechando aí com o São Bernardo e mais recentemente o Goiás. Bom, Beto, fala um pouquinho também da dinâmica de trabalho, né? O Márcio em entrevista coletiva disse que o auxiliar não é aquele cara para ficar concordando de tudo, né? E sim para debater, para trazer outras ideias. Um pouquinho dessa dinâmica do trabalho, como é que é feito esse trabalho entre você, o Caco e também o Márcio? Então, hoje em dia o trabalho se dá de forma agregada, né? E o professor Márcio Zanardi, sempre, desde que nós nos conhecemos e com as outras pessoas, é muito aberto a opiniões, isso faz com que o trabalho cresça. Evidentemente que a voz final e a decisão é dele, né? Mas humilde da forma que é, sempre nos dá liberdade de opinarmos sobre várias frentes, não apenas sobre a questão técnica, né? De montagem de trem, de processo, mas também, inclusive, com as questões táticas, de escalação. Então, é um trabalho que vem tendo bons resultados e, muito além das questões técnicas, táticas, né? Nossa comissão preza muito pelo ambiente, né? E pela valorização dos atletas. Então, basicamente, eu, ao longo dos anos, né? Sempre gostei muito da parte tática, estratégica dos jogos. Isso, análise e empenho me trouxe muito também, né? Então, é uma frente que eu ataco bastante, assim, né? E que eu tenho liberdade e gosto muito de estudar os adversários, para confrontá-los, etc. E também a questão da bola parada, né? Que é, hoje em dia, né? Tu pega, por exemplo, os equipes da Premier League, todas as equipes já possuem um treinador específico de bola parada. Já está sendo uma tendência na Europa e, creio eu, que vai acontecer em breve no Brasil. Então, evidentemente que o Caco também participa das questões, o Márcio, mas também é uma frente, né? Que eu gosto de colaborar bastante com a bola parada. Além, evidentemente, do dia a dia, processo de treino, organização, né? Da sessão junto com o Caco. Então, acho que a gente soma, né? E isso agrega bastante para o dia a dia. Bom, Caco, você também chega, né? Junto com a comissão do Márcio, em Como Bebeto. Fala um pouquinho da sua carreira. Se é presente para o torcedor do Botafogo e também para o pessoal que está assistindo. Quem é o Caco? Como é que chegou para trabalhar junto com o Márcio e hoje estar aqui no Botafogo? É, primeiro prazer, né? Prazer gigantesco estar falando com a torcida do Botafogo hoje. É um orgulho enorme estar usando esse escudo hoje no peito. Pô, falar de si mesmo é difícil, né? Mas eu me considero um cara extremamente apaixonado por futebol e apaixonado por competir. Eu acho que são as duas coisas que me fizeram chegar aqui hoje. A vontade de ganhar e a vontade de estar trabalhando com futebol e vivendo futebol. Desde pequeno, né? A família inteira trabalhando com futebol. Desde o meu tio lá trabalhando. Meu pai também, treinador. Família inteira vivendo do futebol e respirando o futebol desde criança. Então, tentei ser jogador de futebol. Cada um tem a sua desculpa, né? Eu tenho a minha do joelho, da lesão lá atrás e tal. Não consegui ser profissional. E aí já fui estudar educação física. Fui atrás de estudar. Porque eu já sabia que eu queria trabalhar com futebol. E já sabia que aquilo ali era a minha vida. Então, de lá pra cá, já rodei um pouco. Costumo fazer uma brincadeira que não tô careca à toa, né? Então, já rodei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Se eu for elencar todos os clubes aqui, eu vou me esquecer. E acho melhor não. Mas agora eu venho de dois trabalhos importantes na base, né? Venho da base do Corinthians. E agora, nos últimos dois anos, no Atlético Paranaense. E aí, nisso, eu já conhecia o Márcio lá desde 2012, quando a gente trabalhava no Corinthians. 2012, 13. Quando a gente era contemporâneo lá, a gente trabalhava em categorias diferentes, mas convivia e discutia muito. E aí, lá, nós começamos uma amizade. E aí, muito por afinidade de trabalho, por afinidade de como ver o jogo. E dessa coisa muito importante que a gente valoriza muito dentro do nosso trabalho, que é o poder de discordar. O poder de ter visões diferentes. Por mais que a gente tenha afinidade em muitas coisas, a gente também discorda em outras. E isso, acho que é fundamental para a gente evoluir, né? Não só no futebol, mas na vida. Eu acho que ter uma pessoa que discorda, não só por discordar, mas por ter uma visão diferente, por acreditar em coisas, às vezes, diferentes, faz a gente ter visões distintas. E nos ajuda na hora de tomar uma decisão. Como o Bebeto já falou, e isso não é segredo para ninguém, a última palavra é do Márcio. Mas eu e o Bebeto somos dois caras bem críticos e a gente incomoda ele o suficiente. Caco, o Botafogo é um clube que vem se estruturando ao longo dos últimos anos, se tornou um clube empresa. Tem modificado algumas coisas. E vocês, com passagem em grandes clubes, você acabou de citar aqui o Corinthians, o quanto podem colaborar para que essa estrutura do Botafogo cresça cada vez mais? Como é que vocês podem agregar aqui no clube para que essa estrutura possa ser cada vez melhor? Perfeito, cara. O Márcio usa muito esse termo e eu vou usar as palavras dele. A ideia é deixar o legado aqui no Botafogo, né? Não é vir para cá e ser simplesmente mais uma comissão, mais um trabalho que passa e não deixa nada. É claro, na grande maioria das vezes, tu chega num clube e sempre tem coisa para ajustar. Sempre tem detalhes para ajustar, processos para a gente ajustar, para melhorar a estrutura que já tem, para melhorar as condições que a gente já tem. Então, claro que aos poucos a gente vai dando uma pitadinha, vai dando uma tensão um pouco mais em algum lado, em algum outro, mas hoje o Botafogo nos entrega uma estrutura que a gente tem como ter um time competitivo. A gente tem um belo de um elenco, um elenco de muita qualidade, um elenco que trabalha muito nesses dois dias que a gente deu treino, que a gente já conseguiu conviver com os caras. Deu para notar que é um grupo de muito trabalho, que se dedica bastante ali nos treinos. O Márcio hoje ainda conversou com eles e me parece ser muito nítido no olhar deles, no feeling que a gente tem ali de que eles estão acreditando na ideia que a gente está implantando. E isso é fundamental para a gente ter bons resultados e sair dessa situação que o Botafogo não tem que estar nessa situação. A gente tem que sair o quanto antes. Esses próximos dois jogos para nós são importantíssimos, principalmente esse jogo contra a Pronte Preta, agora fora. É um jogo de, como o Márcio disse há uns dias atrás, é um jogo de 18 pontos, não é um jogo de 3 nem de 6. Vale muito para a gente. Então, muito pensando nisso, no jogo a jogo, cada adversário uma ideia, cada adversário uma batalha diferente. E isso para a gente tirar o Botafogo dessa situação o quanto antes.